Boa noite, Romeiros e Romeiras, devotos e devotos do Patricio e da Beata Maria de Araújo. Sejam todos bem-vindos ao quarto dia de festejo, nesse dia 15 do 1, perdão, 15 do 1, para festejar a Beata Maria de Araújo. Nessa novena vamos rezar pelas as seguintes intenções. Pelo fim da pandemia, pela família Batista e Pereira, pela paz do mundo, pelos falecidos Monsenhor Morivo de Saba Reto, Antônio Pereira da Silva, Maria Pereira de Oliveira, Rita Pereira da Silva, Pedro Joaquim de Oliveira e todos os falecidos da Covid-19. Possamos iniciar esse quarto dia de festejo com canto de entrada. O sangue no pano já diz, Maria de Araújo, que a história já foi tão ingrata, com Maria A nossa Beata, Maria de Araújo, viveu como a santa mulher. Meu Padim deu a hóstia em sua boca, o sangue é milagre, é, não duvide da fé. O sangue no pano já diz, Maria de Araújo, que a história já foi tão ingrata, com Maria A nossa Beata, Maria de Araújo, viveu como a santa mulher. Humilde e obediente, simplicidade, mulher de muita fé. Amém, 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 beata vem me vencer. Amém, amém, no céu quero estar com você. Amém, 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 amém Amém. A felicidade que nos traz aqui para celebrar a quarta noite da festa da Beata Maria de Araújo. Possamos neste momento reconhecer que somos pecadores diante de Deus e confessar os nossos pecados com canto penitencial. Somos de Juazeiro, viemos pedir perdão. Somos de Juazeiro, viemos pedir perdão. Senhor, tem piedade e nos guia na missão. Senhor, tem piedade e nos guia na missão. Somos também Romeiros, viemos pedir perdão. Somos também Romeiros, vimos fé de perdão O Cristo tem piedade e nos guia na missão O Cristo tem piedade e nos guia na missão Somos missionários, vimos fé de perdão Somos missionários, vimos fé de perdão O Senhor tem piedade e nos guia na missão O Senhor tem piedade e nos guia na missão Que o Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Amém Possamos agora fazer a oração inicial Oremos Pai querido Senhor do céu e da terra Que por vossa infinita misericórdia Escolheste vossa serva Beata Maria de Araújo Para tomar parte no sofrimento do vosso Filho Jesus E a fizeste compreender melhor seus profundos mistérios E sustentando e alimentando a sua vida espiritual Pelo Santíssimo Sacramento do Altar Mostrando dessa forma os incrédulos e piedosos a força e a eficácia do pão eucarístico Fazer que seus devoltos imitadores de suas virtudes Possam um dia desfrutar das vossas bênçãos eternas Cantando o hino de louvores a vossa majestade na pátria celestial Por Cristo nosso Senhor Amém Possamos agora aclamar com felicidade e com alegria no coração A palavra do Santo Evangelho cantando Aleluia! 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 Ale Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que Ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar, nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava a palavra. Tuxeram então um paralítico carregado por quatro homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde Ele se encontrava. Por essa abertura, desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daquele homem, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei, que estavam sentados, refletirem em seu coração. Como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando? Ninguém pode perdoar os pecados a senão Deus. A não ser Deus. Jesus percebeu logo o que Ele estava pensando no seu último e disse, Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te, pega a tua cama e anda. Pois bem, para que saiba que o Filho do Homem na terra pode... Poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico, Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e carregou a sua cama e saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e vovaram a Deus, dizendo, Nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, ó Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzem à vida eterna. Amém. Meus irmãos, o Evangelho sobre a cura de um paralítico. Estamos vivenciando, podemos dizer, a Semana da Cura. A qual vimos ontem, dia 13, a cura da sogra de Pedro. Como vimos ontem também, sobre a cura de um reproso. E hoje vimos a cura de um paralítico. Como sabemos, sempre tem aqueles que julgam. No versículo 6 de Mateus, de Marcos, perdão, Marcos 2, versículo 6. Diz que alguns mestres da lei murmuravam em seu coração. Dizendo assim, né? Como esse homem pode falar assim? Ele está blasfemando, ninguém pode perdoar os pecados a não ser Deus. Ou seja, os sumos sacerdotes, os mestres da lei, não reconheciam Jesus como o Messia. Como em outras passagens diz, que acham que o Messia é João Batista, ou se não Elias, ou se não até mesmo Moisés. Ou até mesmo Noé. Pois bem, a palavra de Deus nos revela hoje sobre o ponto da fé e o ponto da cura também, como eu estava falando. A gente vê que quando Jesus estava em alguma cidade, Jesus tinha vários discípulos que hoje se tornam nós, podemos dizer assim. Somos fiéis discípulos de Jesus. Jesus tinha seus dozes apóstolos e tinha seus fiéis, os seus discípulos, que era nós. Que era nós não, que é nós. Mas naquela época, estando cheio, Jesus pregando como fosse uma missa, falando ou pregando o evangelho, como estou falando aqui para vocês. E muitos ouviam eles. Logo que esses quatro homens, que viram essa multidão, foram para cima de uma casa, para levar o paralítico até Jesus. Erasmo, ele não poderia ter entrado pela porta? Poderia. Mas ver aquela multidão não iria deixar. Assim, subiram em cima da casa, destelharam e colocaram. Jesus vendo, né, aquela fé daquele homem, disse ao paralítico. Filhos, os teus filhos estão perdoados. Oh, perdão. Filhos, os teus pecados estão perdoados. Os pecados daquele homem estão perdoados na palavra que Jesus disse. Meus irmãos, podemos confiar também que nossos pecados, em cada vez que recitamos o ato, em cada confissão, estão perdoados. Porque Jesus é um Deus de misericórdia. Porque Deus é um Deus de misericórdia. Jesus também, o Filho de Deus, é um homem de misericórdia. Jesus, além de perdoar os pecados, ordenou a esse paralítico. Levanta-te, pega a tua cama e vai para casa. Assim, o homem fez. Levantou e carregou sua cama e saiu diante de todos. Ali, todos ficaram admirados e louvaram a Deus, dizendo. Nunca vimos uma coisa assim. Dessa forma, podemos acreditar nas promessas que Deus tem para nós. Acreditar que a cura está por vir. A cura desse mal da Covid-19 está por vir. Podemos confiar no Senhor que a vacina há de chegar. Muitos questionam, não irei tomar a vacina. Muito bem. Vamos rezar que a vacina venha abençoada. Se a vacina venha abençoada, que vem, na verdade, que tudo acontece na providência de Deus, vamos tomar para fazer as nossas romarias a Juazeiro, aos romeiros daqui de Jucurutu, a fazer suas romarias ao oratório. Em dezembro, o maior fluxo de romaria, quando acontece aqui na oratório de Jucurutu, é o mês de dezembro. Nem o mês do padroeiro, em julho, não dá esse fluxo todo. Mas o mês de dezembro, especialmente dia 13, é cerca de umas 20, 25 pessoas. Para uma pequena capela, é um número muito grande. Pequeno centro de romaria já é um número muito grande. a participar de uma procissão, que é feito pequeno. Então, vamos confiar na cura, que nós estaremos de portas abertas para receber vocês. Seja do estado que vocês virem, possam saber que o oratório do Padre Cícero de Jucurutu, como o entanto de Buí, que estão de portas abertas para conhecer o nosso oratório. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Possamos agora fazer homenagem ao Padre Cícero com essa música. Viveu o menino pobre, as margens do rio Salgadinho, cresceu nas ribanceiras, um homem santo de Cristo. Seu nome percorre veredas, no sertão pernambucano, Alagoas, Paraíba, Sergipe e Bahia. O Ceará exalta o nome do seu filho mais querido. Seguidor do mestre divino, é um nordestino jamais esquecido. E quem é ele, e quem é ele, é o Padim Cícero Romão, do Juazeiro do Norte, meu Padim, sua benção. E quem é ele, e quem é ele, é o Padim Cícero Romão, do Juazeiro do Norte, meu Padim, sua benção. Foi a ele que muitas vezes, Lampião se ajoelhou. Aos seus pés contou histórias, pediu perdão e chorou. Bendito seja o Romeiro, que na fé da oração, exalta o santo padroeiro, no samba, no coco, no chote, o baião. E quem é ele, e quem é ele, é o Padim Cícero Romão, do Juazeiro do Norte, meu Padim, sua benção. E quem é ele, e quem é ele, é o Padim Cícero Romão, do Juazeiro do Norte, meu Padim, sua benção. Viveu o menino pobre, as margens do rio Salgadinho, cresceu nas ribanceiras, um homem santo de Cristo. Seu nome percorre veredas, no sertão pernambucano, Alagoas, paraíba, Sergipe e Bahia. O Ceará exalta o nome, do seu filho mais querido. Seguidor do mestre divino, é um nordestino, jamais esquecido. E quem é ele, e quem é ele, é o Padim Cícero Romão, do Juazeiro do Norte, meu Padim, sua benção. E quem é ele, e quem é ele, é o Padim Cícero Romão, do Juazeiro do Norte, meu Padim, sua benção. Foi a ele que muitas vezes, Lampião se ajoelhou, aos seus pés contou histórias, pediu perdão e chorou. Bendito seja o Romeiro, que na fé da oração, exalta o santo padroeiro, no samba, no copo, no chote, o baião. E quem é ele, e quem é ele, é o Padim Cícero Romão, do Juazeiro do Norte, meu Padim, sua benção. E quem é ele, e quem é ele, é o Padim Cícero Romão, do Juazeiro do Norte, meu Padim, sua benção. Possamos agora fazer os nossos avisos. É amanhã, dia 16, temos a quinta e última noite de festejo. A Beata Maria de Araújo, a novena será em áudio. Dia 17, estamos vendo se a novena será em áudio, ou com a Hebecam, para mostrar o encerramento da festa. Provavelmente será com a Hebecam. Dia 20, temos o programa de oração ao Padre Cícero, em áudio. Nós iremos mudar o roteiro, não foi digitado o roteiro, está arquivado o roteiro antigo, para a gente digitar, para a gente fazer o nosso programa em áudio, sendo transmitido todo dia 20 de cada mês, às 7 horas da noite. Possamos também lembrar que no dia 29, teremos a abertura da festa de Nossa Senhora das Candeias, até o dia 2, o dia de Nossa Senhora das Candeias. Não teremos procissão, nem no dia 17 e nem no dia 2. As procissões continuam suspensas no Oratório Setor 2, o Oratório de Buí que ainda não comunicou, mas o Oratório Setor 2 comunica que estão suspensas, até o devido momento, as procissões de Padroeiros. Estamos nos preparando também para a maior, vamos dizer assim, a festa de 10 dias, é considerada uma das maiores festas, quando é 10 dias, uma das maiores festas do ano, que é a festa de São José, que acontece em abril e maio, do dia 21 de abril ao dia 1º de maio, com a festa de São José. Não será em março, devido ao Padroeiro do bairro, onde se localiza o Oratório Padre Cícero Setor São José, e eu, o administrador, participar da equipe. Então, eu não posso abandonar o meu lugar, a minha capela. Então, possamos agora receber a bênção, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe o Deus Todo-Poderoso pela intercessão do Padre Cícero Santa Luzia, Beata Maria de Araújo e o Sagrado Coração de Jesus, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Fiquemos com o cântico final. Santa Bia da Marela, Madalena de Araújo, Alumeiai meu caminho na procura de Jesus. Bia da Marela, Madalena de Araújo, Alumeiai meu caminho na procura de Jesus. Vinde em paz e o Senhor nos acompanhe. 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 Na hóstia santa e na cruz Bendita e louvada seja A luz que mais alumeia Além de Santa Beata E a mãe de Deus das candeias Na entrada da igreja Me foge o sangue das veias Ao ver a santa Beata E a mãe de Deus das candeias Na entrada da igreja Me acelera o coração Ao ver a santa Beata E o padre Sisto Romão Bendita e louvada seja A luz que mais alumeia Além de Santa Beata E a mãe de Deus das candeias Bendita e louvada seja A luz que mais alumeia Além de Santa Beata E a mãe de Deus das candeias 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 E a mãe de Deus das candeias